Mas o que acontece, na série sobre bateria, eu sempre venho falando aqui do antigo para o moderno. Então o que acontecia? Antigamente não se tinha ensaio na Sapucaí, não se tinha internet, tinham menos veículos de comunicação para esse aprendizado. E hoje se tem isso tudo, então logicamente a cobrança é maior em cima do quesito. E o que eu percebo muitas vezes no quesito bateria, que o que incomoda, ou é mal feito, ou precisa ser revisto, é a justificativa. E nem propriamente dita nota, às vezes o mestre concorda com aquela nota, mas ele espera uma justificativa. E vem outra. E vem outra. Então, por exemplo, a posição do jogador, é um assunto que eu gostaria de ouvir sua opinião, tipo assim, é uma parada que incomoda muito os mestres. A gente não acha a posição confortável de você conseguir captar corretamente os sons, a gente acha muito distante. Mas o que acontece? Hoje, num trabalho de bateria, um mestre de bateria, o diretor ritmista, ele sabe quando ele foi 10 e quando ele não foi. Estão dando um exemplo assim. Então, o que acontece? Quando ele termina o desfile, ele sabe assim, no módulo 2, eu dei uma rateada e tal. E às vezes essa rateada é uma coisa gritante, né? Aí ele espera a quarta-feira de cinza a nota. Às vezes vem o 10, porra, graças a Deus ele não viu. Às vezes vem o 9,8, aí ele fica assim, não, pegou certo. Ele concordou com a nota. Quando vem a justificativa, vem escrito uma coisa totalmente diferente do que, do erro. Aí o que acontece? Esse erro, às vezes, você não percebeu pela distância, a má posição. E às vezes, o que me incomoda mais é um erro técnico. Quando eu falo assim, é um erro técnico, eu não estou questionando. Quem sou eu para falar que o julgador não viu aquele fã, até eles encontram o ritmo. Mas, por exemplo, ele não pode tirar um ponto da mocidade independente de Padre Miguel, por sua afinação ser invertida. A primeira mais aguda. E acontece, já aconteceu de perder ponto a mocidade. Então, isso é um erro de conhecimento, de identidade da escola. Entendeu? Ah, teve um flã. Sim, sim, sim. O julgador viu. É o erro, é o erro, né? É o erro. Tipo, a Mangueira já foi, perdeu um ponto porque o... Porra, aquilo foi uma aberração, né? O surdo-mó. Vamos falar o português. Mas, por exemplo... Aquilo foi uma aberração. Por exemplo, mas essa pessoa que tirou tanto o ponto da mocidade invertida, como tirou o ponto da Mangueira, do surdo-mó, ela mostrou não ter conhecimento, fundamentada da incência daquela bateria, e aí fica aquela coisa. Ela não foi do meio. Será que esses três meses, ela correu atrás desse prejuízo para aprender isso? Será que no curso da Aliesa... O curso não contemplaria isso? Contemplaria isso para ele não errar? Não tem nem como, não tem nem como. Não tem? É. Então, ao me ouvir, essa distância, o que eu proponho para a Aliesa, então, a atenção do debate é melhorar o quesito e o julgamento, tanto com o julgador como com o mestre de bateria. É que nesse curso, os mestres de bateria participem. É, e falando nisso... Explicando a sua identidade de bateria. Vai o mestre de bateria da Mangueira lá, todo respeito lá ao Vitor, ele vai explicar, ó, nós não temos surdo segunda, nossa caixa levada é X, o surdo toca no contratempo, o Dudu poderia chegar lá e falar da mocidade, ó, nossa caixa tem cinco acentuações, utiliza muito a mão esquerda, minha afinação é invertida. E o mestre, que no caso muda essa identidade, ele tem a chance de também falar, olha só, a batida de caixa aqui era embaixo, mas eu estou assumindo a escola e estou colocando a caixa em cima. Então, ele não está falando qual arranjo que ele vai fazer, qual é a criatividade, mas ele está expondo, né, a identidade da bateria dele. Então, evita esses erros técnicos com relação à história da bateria, tá? E evita também, vou citar o nome, ele não está mais, por exemplo, o que o Fabiano Rocha escreveu, ele falou que o Cícero resgatou a batida de caixa no ano que a caixa veio tocando em cima. Isso é um erro gritante, absurdo, e ele escreveu isso. Então, o que acontece? Ele não viveu, igual você viveu, ter desfilado, ter um pouco, esse curso da Alianza não preparou ele, e quem sou eu, não sei também o que ele fez, se ele frequentou para diminuir essa margem de erro. Então, esses erros técnicos, eu acho que é inadmissível no Carnaval hoje, é inadmissível. É, cara, isso que você está falando é bem complicado, né? Eu fico tentando entender o lado da Alianza também, o que é uma saia justa. Ainda mais depois do que aconteceu em 2016. Ainda mais do que aconteceu. Então, aquela suspeição que todo mundo, desde sempre, teve em relação ao julgamento, acabou num evento desse, tomando uma proporção, né? Então, assim, ela tem que arrumar a gente que tem idoneidade, que tenha conhecimento da área, aí, né? Cada um vai ter o seu conhecimento específico da área. E também não tem a ligação com o meio para poder ter essa idoneidade. Então, é um negócio complicado mesmo, entendeu? Agora, ela talvez pudesse pensar em mudar, no caso da bateria, que é muito específico, e é considerado até, é uma coisa meio consensual, o quesito mais complexo de ser julgado, porque eu quero até o seguinte, cara. O quesito visual, o mesmo, por exemplo, a harmonia. A harmonia, o jogador de harmonia, vê muito se as pessoas estão cantando ou não, porque às vezes não dá para escutar, mas vê. O nosso não, meu amigo. O nosso é aqui, ó. E o som, ele é, por essência, subjetivo. Você está entendendo? Então, assim, o que às vezes para mim é um erro, às vezes para você foi um floreio, um arranjo, e assim vai. O exemplo que eu dou é sempre o seguinte, eu que sou acostumado a gravar bastante, gravei muito em casa, eu já tenho estúdio em casa, estamos gravando uma música lá. Aí, acabamos de gravar a música, vamos ouvir. Aí, quando eu chego para ouvir, eu falo assim, ó, naquele pedaço lá, pô, na volta do segundo refrão, teve um negocinho. O que é isso, Xande? Essa batera valeu, ficou maravilhosa. Aí, vamos ouvir. Aí, o produtor, pô, o que você estava falando? Eu falei, não, volta aí o trecho. Na terceira ouvida, ele falou, ah, é mesmo. Pô, vai lá, então. Agora, com a tecnologia, tem essa chance no Pro Tools, né? Ou no Cubês, ou qualquer programa que for. Essa palavra é fácil, só que é o pedacinho. Entendeu? Então, assim, é complicado mesmo. É complicado mesmo. O que um escuta, o outro não escuta. O que um sabe, o outro não sabe. E eu fico me colocando no lugar da Liesa de, como escolher? Vai escolher pelo currículo? O cara é doutor, mestre, professor, como foi o que deu 9 para a Mangueira? É uma referência na percussão? Mas você acha que talvez não falte, nesse curso, uma explicação sobre as características? É, talvez faltasse, talvez faltasse a esse curso, não ser mais junto com outros quesitos lá na Serra da Liesa. Talvez fazia em outro lugar. E aí sim, os mestres, com os ritmistas, fazendo, e aí ficaria tudo estabelecido ali, entendeu? E outra coisa, até para falar para a Liesa, o pessoal da Liesa que estiver assistindo, somos todos músicos. Sim. Todo mundo que está envolvido ali é músico. Os mestres, os diretores e os jogadores. Então, o nosso papo é de música, é papo reto, musical. Como eu falei, não é contestar o que o jogador viu. O que ele viu, ele pune, ele escreve lá. É uma questão de essência. Por exemplo, o cara para falar que a batida de caixa da Moçada está errada, ele tem que saber executar aquela batida. Isso, exatamente. E se ele não tem... Você até falou aqui, eu fui contar, tem cinco acentuações. É, cinco acentuações. E se ele não tem essa vivência, e nesses três meses, quem ministrou esse curso, ele não vai saber que tem essas cinco acentuações. Se ele não tivesse interesse, ele não tivesse interesse, por isso que eu estou falando, diminuir a distância... Seria muito legal, eu acho. Para você saber a essência. E nesse caso, o mestre, no caso que é contratado, vai para uma escola de vanguarda, e ele tem a opção de mudar essa característica, é a hora dele falar ali também. É hora dele falar, sim, sim. Olha só, o seu jogador, a batida de caixa que eu vou executar é essa. Você vai gravar, vai memorizar, tal, tal, tal. E no dia do desfile, tem que ser aquilo ali. Porque é uma coisa pré-definida. Cada ano, cada um vem com uma batida. Não é a mocidade tem a sua levada, a mangueira tem a sua levada, quem toca em cima faz o partido alto. É você conhecer o fundamento daquela batida. Bom, é isso daí. Então, eu vou cobrar isso daí. Agora, não pode você não conhecer, ainda escrever errado. então é um assunto sério. Esse encontro, talvez, dos mestres com os quatro jurados sob a supervisão da Liesa, sob a supervisão. até para garantir a lisura que ela busca, que é tão difícil. Quer dizer, não é tão difícil, eu não acho que seja tão difícil. Se eu falasse isso, eu acredito em um trabalho limpo mesmo, mas, até por toda a história que a gente conhece, e tal, e o que aconteceu esse ano, mas se ela se fizesse esse encontro sob a chancela dela, isso aí provavelmente seria resolvido. Seria muito, diminuiria muito esse nível de problema. Eu dou uma bizarrice dessa do cara falado sobre o surdo de terceira da mangueira. Ainda tira um ponto. Imagina, aquela bateria, se eu pudesse, eu dava 11, aquele ano do Nelson Cavaquim. Coisa mais linda, me fez chorar. Assim, me fez chorar porque foi esteticamente sensacional, aquela marchada com preguinho no sapato, e tecnicamente foi impecável. No módulo 3, onde eu estava, na hora que voltou, chorei, papapapapapa, que foi perfeito. Perfeição, pô, lindo. Fiquei assim, deu aquela, foi um choque mesmo ver um cara da 9. Quer dizer, é complicado, né? Porque você está lidando com seres humanos. Aí, pô, ali é essa pessoa, pô, Pinduca, Pinduca tem vários livros escritos sobre o seu pateiro. Se o 9 dele fosse um erro, mas não foi um erro. É, mas até, independente disso, independente disso, até a gradação dele foi uma surpresa, uma má surpresa, ele não trabalhou direito, que ele poderia até ter cometido esse erro, mas na gradação das outras notas que ele deu, ele dava um 9,7, um 9,8, mas da 9, da 9 é uma coisa que ele extrapolou em muito a função dele de um jogador. Ele botou uma cara dele ali, que eu não sei por que ele fez isso, que não foi legal. E aí, aliás, ela foi colhida de surpresa também, porque ela, como é que ela poderia prever que o cara ia fazer isso, entendeu? Mas, é o que eu estou falando, mas ele fez, e o que acontece? Na época, o mestre era o Ailton, um trabalho de 8 meses. Foi jogado por água abaixo Aquilo foi tão sério que eu me lembro que todo mundo, todas as escolas ficam furiosos, não foi só o pessoal da Logueira, foi todo mundo que ficou, tu não ficou indignado. Mas, então, a gente conclui que os mestres de bateria não podem ficar à mercê de todos os jurados que fazem, como o Xande faz, pesquisar, correr atrás, depender deles correrem atrás para ter informação para chegar preparado no carnaval. Não pode acontecer isso. O ideal seria que não, né? Eu não sei, aí tem uma coisa logística também que eu fiquei pensando, são 12 mestres. Para cada um apresentar sua característica, vai gastar, pelo menos, se botar no barato meia hora, teria que ser reunião de seis horas. Para mim, não tem problema nenhum, porque eu estou te falando, eu vou nos ensaios técnicos e uma aula dessa, para mim, eu estou aprendendo. Então, eu estou aprendendo, para mim, é lucro. Agora, eu não sei se a Liesa teria esse tempo, se o presidente tem esse tempo, se todos os colegas jogadores teriam esse tempo, entendeu? Mas, de fato, isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Não, mas considerando também que a gente, eu falo a gente porque eu também sou ritmista do meio de bateria, estar há nove meses fazendo um trabalho, eu acho que seis horas, se a Liesa colocar seis horas para isso. Está mais do que justo, está mais do que justo. Vocês mereceriam muitas mais, vocês mereceriam muitas mais. Aliás, mereceriam muito mais coisa mesmo, com certeza. Bom, bate-papo está muito bom, vai vir mais coisa por aí. Mais coisa aí, quente, coisas quentes. Isso aí. Estou até esfregando a mão aqui. Fiquem de olho no próximo vídeo e estamos de volta. Tchau.